Já de volta do nosso comercial, vamos conversar um pouquinho com a Priscila, por quê? Porque depois eu vou conversar com a Lili, enquanto ela troca de roupa ou ela vai montando um look, eu vou conversando daí com a Lili Giovannini, que é a consultora de imagem. Gente, tá tudo certinho, tá tudo redondinho hoje. Hoje nós vamos aprender muitas coisas. Gostaria até que isso acontecesse com frequência, porque as mulheres adoram esse tipo de situação, que é montar looks, desmontar looks, o que que eu posso, se eu tenho duas calças jeans, o que que eu posso fazer tanto com as minhas calças jeans? Eu, por exemplo, tenho seis calças pretas. É sério, o que que eu faço com tanta calça preta? Se eu chegar aqui todo dia de calça preta, não é a mesma. Elas são modelos diferentes. Pouca coisa, mas é a cor preta. Então, o que que eu posso fazer tanto, hein? Socorro, socorro Lili Giovannini. Mas é isso, gente. Vamos conversar então com a Pri e depois eu vou liberar ela. Boa noite, tudo bem? Olá, Tamiris. Boa noite. Saudade. Saudação, então, né? Que bacana. Pela segunda vez. Essa pandemia me afasta muito dos meus amigos. Exatamente. Na segunda vez. Hoje, né, que estou aqui presente, uma satisfação enorme. Muito obrigada pelo convite. Eu estava comentando com ela, na hora que ela chegou, é o traje que ela está usando no dia de hoje. É um conjuntinho, Pri? Ele é. É um conjunto monocromático, tecido em crepe. Gente, é lindo demais. Eu sou suspeita. Ela já vai ficar de pé para vocês observarem. É o corte da roupa que ela está usando. A costura é visível, que é uma costura muito bem feita. É de qualidade. Espaço verraz conosco hoje. Se você não conhece, tem que conhecer. Essa tua roupa, por exemplo, é um conjuntinho. Como desmembrar peças, otimizar as peças do guarda-roupa, combinar, fazer outras combinações diferentes com o mesmo look, pegar um conjunto como esse, né, e desmembrar a peça, otimizar as peças que nós temos no guarda-roupa. E a loja, como está? Maravilhosa. Estou muito contente. Na Casa Soma. Na Casa Soma, onde tem mulheres incríveis empreendendo lá, né. Estamos localizados na Rua Malu, 4359, a Casa Soma. E a loja já está com um ano e meio lá, presente, crescendo, né. Cada dia mais. Já um ano e meio. Isso. Abrimos na pandemia, lembra, né. Lembro. Em março. E estamos lá firmes e fortes. Cada dia mais felizes com o que estamos conquistando. E aconteceram um encontro muito bonito com direito a um chá, desfiles e muito bate-papo. Mas por motivo da pandemia não aconteceu, né. É. Infelizmente não foi possível. Mas quando passar, a gente se reúne e faz. Já estamos conseguindo conquistar, né, grandes etapas aí. Então, em breve, a gente vai conseguir se reunir do jeitinho que a gente quer. Na sua loja, quais são os tipos, o looks que as mulheres vão encontrar? Ah, eu sempre digo, né. Assim, a gente tenta atender todo o público, né, feminino. Mas a elegância, o estilo mais clássico voltado para mulheres empreendedoras, advogadas, médicas, psicólogas, né. Que usam muito o clássico no dia a dia, né. Um tecido em crepe, um tecido mais requintado, um corte mais bem acabado. Então, essa, na verdade, é o nosso feeling do Espaço Virraz, né. Trazer um conceito de qualidade, um estilo que possa atender todas elas. Mas não deixo de atender também o casual, o dia a dia. Uma roupinha que dá para usar com tênis, né. E assim vai. Espaço Virraz. É uma alta costura. Vamos falar assim, né. Você quer já apresentar algo para a gente? Ah, vamos, vamos sim. Bom, eu gostaria que você ficasse até de pé, passar o microfone para a Lili. Passa o microfone para ela. E eu quero que você fique de pé para mostrar essa roupa linda. Para vocês observarem bem o corte. O corte e a costura dessa roupa. O modelo é lindíssimo. A cor, então, é tudo. E é uma cor de roupa, né, Lili? Tudo bem? Oi, tudo bem. A Lili está ali do ladinho. Depois a gente vai conversando mais com a Lili. Mas eu já quero aproveitar para ela falar um pouquinho do traje que a Priscila está usando hoje. É uma cor de roupa, vamos falar assim, para que todos possam entender, que combina tanto com a morena e com a loira, né? Então, é um tom de verde. O bom do verde é que ele é praticamente... Esse tom de verde é quase que um neutro. Se ele fosse um pouquinho mais militar, ele seria literalmente um neutro que caberia para praticamente todas as paletas. Mas nesse caso, ele é bom para paletas mais opacas, paletas mais claras, com tons mais claros. Ele é muito bom. Esse é um verde pistache. Então, mas também uma pessoa com uma paleta mais... Por exemplo, a paleta da Priscila é a paleta inverno. Então, é uma paleta mais intensa. Ela pode colocar um colar mais colorido no look. Aí ela já consegue trazer um contraste maior e ela vai ficar mais bonita. O recorte da calça traz... Ele tem um recorte que traz bem bonito, muito bem acabado. Como valoriza, né? É, fica bem bonito. A cintura, por ser mais larga, ela acaba deixando a cintura um pouquinho mais fina, né? É um elástico, né? O elástico, ele é muito bom. E é bom porque serve ao corpo... A gente acorda com o corpo e meio que vai dormir com o outro, né? É verdade. Então, ele acompanha e não fica aquela peça apertando, né? Então, isso é bem interessante. É verão. Muito lenda, mas eu acho que agora eu vou querer ver um outro look. Estou indo. Estou indo. É isso. E você, meu amor? Como você tem passado? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo certo contigo? Está tudo ótimo, graças a Deus. Chegando minha vez de vacinar. Já estou tão feliz. Daqui a pouco é minha vez. Jovenzinha, né? É, né? Estamos no meio termo. Verdade. Trabalhando bastante? Bastante, bastante. Eu estava perguntando para a Lili, o modelo da calça que ela está usando hoje, que é do espaço Virraz, né? Pois é, também é. Coincidentemente, que eu gosto tanto dessa calça, acabei vindo com ela. E o tom da roupa, essa é a minha palheta? Então, eu estou com uma roupa completamente neutra. Então, esse tom aqui de baixo, ele combina com uma série de cores, porque é um tom neutro. E são tons específicos também para a sua palheta. São muito bons para a sua palheta, que é uma palheta outono, né? Que são cores mais quentes, cores mais escuras e cores mais opacas. E, embora aqui em cima seja claro, esse é um tom claro que está dentro da sua palheta, né? Lindo. Como essas cores, esse tom de roupa fica tão bem para ti. Tons outonais, né? Exatamente. Agora, eu perguntei para ela o modelo da calça, né? Porque é um modelo diferente. E ela falou que é o modelo cenoura. Isso. Porque a gente fica parecendo uma cenourinha com ela. Ela fica mais larguinha em cima e mais afunilada embaixo. Mas é linda. Ela fica muito bonita. Pode, pode levantar e mostrar a calça, porque fica muito bonita, elegante. E depois, esse tipo de calça, esse modelo de calça, dá para usar com sapatênis, uma rasteirinha. Então, é um modelo bem versátil. Dá para usar com sapatilha, dá para usar com salto. Eu, por exemplo, estou usando salto. Sim. E eu posso usar com uma sapatilha, eu posso usar com um sapatênis, eu posso usar com uma sandália, eu posso usar com uma open boot, ou que é aquela... é como se fosse uma botinha mais abertinha na frente e atrás. Então, existe essa possibilidade, né? Mas é muito bonita. Uma calça muito bonita. Veste muito bem. Ela tem a cintura alta. Tem o cos alto. É. É uma cintura alta, então é bom, porque aí não mostra nada. É isso que eu estava comentando. Ela estava falando do cos. Eu estou observando como esse cos é bem feito, né? Bem modelado. É bem costuradinho. Bem costurado. Por isso que eu falo mesmo que é alta costura, né? É. Ele é muito bem feito. Muito bonito. Show de bola. Agora nós vamos convidar a Pri para voltar ao estúdio com uma roupa lindíssima. Vocês vão gostar muito. Olha só que show. Tudo muito bonito. Lili. Então, esse aqui é o conjunto que a gente vai desmembrar. Porque as pessoas têm o hábito de comprar conjuntos e não... Só usar o conjunto. Só usar o conjunto. Só usar o conjunto. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Que um conjunto como esse, de uma estampa clássica, essa estampa é quase que um príncipe de gales. É uma estampa super clássica. Então, ela combina com cores. Ela combina com estampas também. Outras estampas no mesmo tom. Verdade. Então, a gente quer mostrar que a partir de um conjunto, a gente consegue desmembrar e utilizar com outras peças que a pessoa tenha no guarda-roupa. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Ela vai usar o mesmo sapato com todos os looks. Então, você nem precisa ter tantos sapatos assim. Investido num sapato mais neutro, você consegue utilizar com diversos looks. Então, todos os looks vão ter o mesmo sapato. E o modelo dessa calça? É uma alfaiataria? É uma alfaiataria. Modelo cenoura também. Nossa, que espetáculo de roupa. É, que ela dá uma afuniladinha. Toda calça que dá uma afuniladinha fica muito elegante. Também acho. Uma cintura mais alta. É um cropped, veja, não é uma blusa muito comprida. Ele é realmente um cropped, mas como o cos da calça é bem alto, não aparece e fica só uma faixinha da barriga ali. Quase nem aparece. Então, ela se mantém num estilo elegante. Ótimo. Nossa, que bonito. Um modelo muito bonito de calça. Pode ir, Pri. Vamos adiantando as coisas aqui pra gente poder acompanhar. Vários looks que serão desmontados. Exatamente. Ou vou montar. É, agora a gente vai montar. E o legal também é, quando pensar no guarda-roupa, Ah, e tem uma estampa diferente. Uma estampa qualquer. Pense numa estampa qualquer. É ter peças nos tons da coloração da estampa. Que aí você consegue usar aquela peça estampada junto com a cor eleita, né? Sim. Pra usar com aquela estampa. Ótimo. Agora, essa roupa que ela estava usando, esse conjunto, uma camisa vermelha fica muito bonita, né? Mas olha! É o que eu vou mostrar agora. Ah, então tá. Pri, você já está pronta? Porque o negócio aqui é rápido. Mulher é rápido. Aqui é. Aí, ó. Isso que eu ia falar até o que você estava. Olha só que legal. Que lindo. Então, esse é um blazer também de alfaiataria. Bem diferente. Ele tem essa... Você pode tanto usar ele amarrado, fechado, quanto ele aberto. E essa estampa em si, ela fica muito boa com tons fortes. Então, é uma cor forte que fica bem legal com o conjunto. Então, veja. Já tiramos aquele casaco anterior e já colocamos um blazer num tom de cor forte e ficou super bonito, né? Como o vermelho fica bonito com o xadrez. Fica. Fica incrível. Fica incrível. Gosto muito. Notadamente porque estamos com o xadrez preto e branco. Então, nós temos um alto contraste aqui, né? Exatamente. Então, ficou legal. Pode ir, Pri. Quero ver outro. Estou gostando, gente. Eu gosto porque assim nós vamos tendo ideias. Como se vestir? Porque às vezes nós temos tantas roupas no nosso roupeiro. E você não sabe o que fazer com elas. É. Exatamente. Muitas dúvidas. Você não quer, assim, ah, se eu colocasse aqui eu vou passar vergonha. Como que eu vou usar isso, né? Então, tem todo esse cuidado. E sabe o que é interessante também, Tamir? Desculpa te cortar. Veja, nós colocamos um vermelho. O vermelho, ele também transmite muita força, muito poder. Sim. Então, é uma coisa, não digo agressividade, mas ação. Então, se você está num momento que você está pra isso, é interessante colocar um vermelho como esse que ele vai te trazer essa energia, né? O próximo look que a Prita está trazendo, ele já é bem mais suave. Ele é pra aquela assim, nós estamos na paz. Então, nós queremos uma coisa mais suave, mais leve. Que é mais amistoso. É uma coisa assim que te mostra mais acessível do que colocar um blazer vermelho. O blazer vermelho já dá uma impactada maior. Esse aqui, ele já é mais acessível, mais suave, né? E como fica bonito. Olha só atrás como fica bonito. A parte em cima da roupa da Pri é um top. É um troupede que a gente chama. Ele é de alcinha. Ah, não. Só que... Olha que lindo. Muito bacana, gente. Muito bacana. Lindíssimo. Ih, mostra atrás ele, como ele é atrás. Pra mostrar que ele não é uma alça atrás. Atrás ele é... Nossa, super comportadinho. Ele é uma blusinha mesmo. Bem comportadinho. Bem comportado. E te deixa super elegante. Isso, ele é bem fechadinho. Aham. E o modelo da calça também, ela tem uma aberturinha perto do cos, né? É pra dar um charme, né? É um charme. É um charme. Super. Gente, bem diferente. Bem diferente. E é legal que se usa uma blusa por baixo, aparece um pedacinho da blusa. Isso. É mesmo. Bem lembrado. Ótimo. Pode colocar outra, fazendo favor. Nossa, gente, eu tô amando isso. Como é bonito. A calça é totalmente diferente. Esse detalhe que ela tem pertinho do cos, né? Aparece com a minha pele. Então, é como a Lili falou, você vai usar uma camisa vermelha, um azul, um preto, vai aparecer aquele detalhe. Isso, exatamente. Exatamente. Muito show. Muito show. Viu só o que dá pra fazer? O conjunto que ela apresentou, ela já veio diferente duas vezes. São três looks, se a gente considerar o conjunto inteiro, o conjunto completo, depois com o blazer vermelho e com o blazer branco. Agora vamos ver o que ela nos traz o próximo, né? Vamos ver. Mas como você falou das calças pretas, eu tenho diversas calças pretas. Uma coisa é ter uma calça preta mais no corte cenoura, por exemplo, e uma pantalona. Aí são modelos completamente diferentes pra circunstâncias diferentes, né? Agora, ter calças pretas no corte reto, todas, né? Você tá usando sempre a mesma. Você tá usando sempre a mesma, porque a mensagem que passa, a cor, ela é muito mais forte do que o próprio modelo, né? Mas é verdade. Então, aí ela passa uma mensagem de mesma roupa, todas iguais, né? Mesma roupa. É como o jeans. Como o jeans, é. Você tem, pode ser o corte diferente, mas é o jeans. Exatamente, né? Por isso que a calça alfaiataria, eu acho que ela leva, é uma grande vantagem você ter no seu roupeiro várias calças alfaiataria, cores diferentes. É, e ela é confortável, né? É um tecido mais confortável, mais gostoso, transpira melhor, né? Verdade. O jeans, ele é mais gelado, ele é uma peça mais dura. Por mais que tenha elastano, às vezes fica pegando demais, muito ajustado. Verdade. Então, são ocasiões diferentes, né? A gente usa pra ocasiões diferentes. É verdade. Prontinha, Pri. Lá vem ela. Agora, a gente trouxe uma coisa bem diferente. Olha a cor. Olha a cor. Essa é uma calça, ela é um estilo mais aladim, né? Eu amo, amo essa cor de calça. Olha só que lindo que ficou. Essa é berinjela. A gente pegou o look anterior da parte de cima, né? Que seria o blazer e o cropped, e trocamos apenas a calça. E Pri, dobra a perna pra mostrar o sapato, assim. Top, isso. Isso, isso aí. É isso mesmo. É, pra ver que o sapato continua lá o mesmo sapato. Na calça mais escura, mesmo assim. Por que a gente coloca um sapato claro? Pra gente trazer proporção pro look, ó. A metade superior dele tem esse branco. Na metade inferior, a gente também vai ter um branco pra trazer equilíbrio, harmonia, né? Exatamente. Fica mais interessante. Um sapato nude, né? Como um bem clarinho. Eu acho que o escuro aí não cai bem, não, né, Liliane? É, se fosse escuro, o blazer escuro cairia melhor. É, exatamente. Temos que cuidar bastante da cor do sapato, né? Do calçado, no caso. É, exatamente. Mas a calça é lindíssima, cos alto. Um cos alto também, super discreto. É, cintinho do mesmo tecido. Isso, o cinto já é da calça também. Exatamente. A fivela muito bonita. Pode trocar. Nossa, eu estou amando essa situação, hein? Eu gostei desse tecido. Esse tecido não amassa. Eu adoro o tecido que não amassa. É, porque tem mais poliéster na composição. E é um tecido verão. É um tecido... Se colocar uma meia calça por baixo, dá pra usar no inverno tranquilamente. Dá pra usar no dia frio. Ele dá uma esquentadinha bem gostosa. Fica bom. Eu costumo usar no inverno também. Eu uso meia calça por baixo. E a calça mais fininha e fica tranquilo. Eu até prefiro usar assim do que usar uma calça muito grossa. Que aí ela limita os movimentos, né? Verdade. A Pri já está aqui pra mostrar mais um look. E usando peças que ela começou, né? Do conjunto. O xadrez. Lili, é contigo. Então, olha só. A gente está com as duas peças de cima do conjunto. E voltamos a calça berinjela. Como ficou lindo esse xadrez com essa calça. Mas justamente, quando nós temos uma estampa clássica e colocamos cores fortes, há um destaque bem legal porque tem o alto contraste. Então, uma cor, ela deixa a outra mais bonita. Sabe? Uma cor valoriza a outra. Verdade. E o sapato continua o mesmo. E essa camisa é legal porque ela é bem feminina, né? A calça é bem feminina. A camisa não é uma camisa com cortes tão masculinos como aqueles cortes super retos, sabe? Ela tem uma manga mais bufantezinha na parte do ombro. Então, fica um look bem feminino, né? Um bolso falso, lapelinha. Isso. Que dá um charme também. Traz um pouquinho de volume pra quem quer. Os botões combinam muito bem com o xadrez também. Outra coisa legal, daria pra usar, por exemplo, com um tênizinho e amarrar a camisa, sabe? Sim. Quando você dá aquela amarradinha na cintura, aí fica um traje mais esporte, mas com uma alfaiataria. Você tá usando uma alfaiataria, mas de uma forma mais esporte. Só pega as pontinhas da camisa aqui na frente, Pri, dá uma amarradinha na cintura. Isso. Isso. Só pra ver como fica. Olha só. Lógico que você não vai usar com salto alto, né? É, porque daí já pede um sapatênis, algo mais esportivo, né, Lilê? Isso, algo mais esportivo. Já coloca um sapatênis, um tênizinho. Olha que lindo que ficou. Já fica mais interessante. Ou até um mocassim fica legal. Sim, sim. Pode se amarrar. Eu acho que nós vamos mostrar mais um look, né? Lindíssimo. A gente tá dando uma situação gostosa. É pra ver como dá pra otimizar o guarda-roupa, né? Dá pra usar muita coisa. Você não precisa ter um monte de calças, não precisa você ter dez calças, vinte camisas ou blusas. Às vezes você compra muitas roupas e você não sabe como usar depois. Exato. E acontece com a maioria, né? Muita gente com roupa com etiqueta, compra em promoção aquele monte de roupa. E é engraçado que a coloração faz sentido também, porque muitas vezes a pessoa não usa a peça porque a cor não agrada. Depois ela vem em casa e fala, ai meu Deus, não gostei dessa cor. Pra que eu fui comprar isso? É, por que eu fui comprar? E ela se sente mal com aquela cor. Normalmente é uma cor que já nem tá na paleta dela, né? Então é, isso também é um problema, né? Que a gente enfrenta. É verdade. Eu vejo assim também que ouço, né? As pessoas falarem assim, quando a gente sai por aí e encontra muitas mulheres e que elas estão conversando sobre moda, a pele morena. E ela fala assim, com a minha pele nada combina. É tão difícil combinar a roupa com a minha pele. Ou coisa assim, meu cabelo todo encaracolado. É muito difícil arrumar esse cabelo, de combinar com a minha roupa, né? Então eu ouço muito isso. Eu fico triste. Você fica linda se você souber fazer as coisas, né? A roupa, cuidar com a roupa. Sempre combinando. Eu procuro sempre estar assim. A camisa xadrez que a Priscila está usando, por exemplo. Se eu colocar uma calça jeans, eu vou colocar um sapatênis, alguma coisa mais baixa. Nossa, fica bem legal. É. Eu acho que fica bem legal. Fica moderno. E você está fazendo bonito, como dizem. Isso, dá para colocar a camisa xadrez, uma blusinha branca e algodão simples. Uma calça jeans e um sapatênizinho. Você já está super bonita. Claro. Nossa, dá para fazer tantas coisas diferentes. Pri, você está pronta? Aqui é o look poder. Esse look é o look poder. E dentro a estampa clássica no crôpede, né? Gente. A gente manteve só o crôpede. Olha a cinturinha dessa criatura. É vantagem ali. A cintura da Pri. Mas essa roupa, por mais que a pessoa tenha um corpo um pouquinho mais reto, ela traz essa possibilidade de fazer uma falsa cintura, né? Amarrando, ela traz um voluminho mais para baixo, um voluminho mais para cima e afunila a cintura. Pode virar, Pri, para te mostrar. Olha só a elegância deste conjunto. É lindíssimo. Ela de frente, ela de costas, mostrando o corte da roupa, do blazer. A calça tem um corte formidável, elegante, deixa você muito bonita. Porque um bom corte de roupa, uma boa costura, isso faz a diferença, né? É fundamental, faz a diferença. Faz a diferença. O caimento dela, né? Sim, sim. O melhor caimento. E vocês encontram todas essas roupas lindas, maravilhosas e até a modelo no espaço. A modelo está lá para atender vocês. Olha que lindo que ficou. Gente, ó. Saradinha a bichinha, hein? Muito bonita. Como fica bonito, né? É, fica muito bonito. Olha só que lindo. Fica poderoso. Esse é um look poderoso. Esse look te deixa muito poderosa. Lindo. E o interessante é que ela não trocou de calçado, né? Ainda continua. Estamos com o sapato claro ainda. Bem que, acho que aqui ela pode até usar um calçado acinzentado. Pode. Bem clarinho. Pode. Pode ficar interessante também. Eu acho que se jogar aqui um sapato... Ou até um vermelho. Eu acho que se jogar aqui um sapato preto, eu acho que daí o look fica pesado. Pesa. Pesa, né? Eu acho que eu não recomendo. O preto é um calçado que podemos falar assim, que você pode usar com qualquer look? Quase nenhum. O preto em si é uma cor, é uma não cor, né? Muito difícil de combinar com qualquer coisa. Então, ou ele fica bom com tons escuros também, ou com tons neutros, ou com o branco. Agora, usar cores com o preto é bem complicado, porque ele suga a cor, ele deixa a cor... Porque tem gente que fala que a cor preto é... É coringa, né? Não, não. De coringa não tem nada mesmo. Preto é bem difícil. E ele sempre pesa no visual, né? Então, se você quer um visual mais pesado, mais sóbrio, mais distante, você usa o preto. Verdade. Do contrário, não é tão recomendado. Então, vai. Fazendo um favor. Estou amando a situação, porque... Esse demais, né? Esse vermelho é... Esse vermelho é bonito, né? Pesa um... Fala-se um vermelho cereja, um... É, ele não é um vermelho muito aberto, ele é um pouquinho mais fechado. Como muitas pessoas falam, aquele vermelho é um aberto, né? Não. Ele é um vermelho fechado, vamos falar assim, e que deixa muito elegante. Então, esse traje, como muitas outras peças, vocês vão encontrar no Espaço e Raço. Lá com a Priscila. E vocês vão encontrar a Lili por lá também. Porque se você gostaria de fazer aí a sua palheta também de cores, né? Sim, aham. Eu fiz a minha, amei, adorei. Isso é como algo indispensável na minha vida hoje. Pra mim, não errar no me vestir. Às vezes eu coloco uma roupa, coloco um acessório, faço uma foto e mando pra Lili. Tá aí, ó. É com o acessório e sem o acessório, né? Às vezes você tem que usar só um basiquinho assim, pra não ficar assim, sem nada. Eu já digo pra todo mundo que a Tamira sempre acerta. Ela me manda e fala, gente, nem precisa, porque ela tá maravilhosa. Perfeito. Mas eu também tenho medo de errar. Ah, mas todos nós temos. Até eu, que tenho conhecimento técnico, né? Pois é. Eu tenho um pouquinho de medo de errar também. Mas, como diz aquele ditado, errando que você acerta. É verdade. Isso é verdade. Né? É. Pris, tá pronta? Será que ela vai inventar uma modinha agora com essa calça vermelha? Será? Nossa, gente, é show de bola. Vamos imaginar, com essa calça vermelha, com a calça vermelha, uma afaiataria, o que que as mulheres podem jogar? Podem jogar uma camisa estampada? Olha que legal. Se quiser fazer uma combinação bem moderna, coloca um pink. Pink? Pink com vermelho. Sério? Fica bem legal. Eu sei usar uma camisa vermelha com essa minha calça. Sim, fica super moderno. Um dia eu vou colocar, pra ver o que vocês acham. É uma combinação análoga. São cores vizinhas no círculo cromático. Então, fica uma combinação bem moderna, bem interessante, fica bem bonito. Fica quase um monocromático. É. Dá pra usar também com um branco, normal, né? Sim. Dá pra usar com um verde. Verde. Amo verde. E tenho tão pouca roupa verde. Amo verde. Olha só aí, Ana. Tua paleta tem bastante tons de verde. É, tons de verde bastante. Tem tons bem bonitos. Mas eu vou usando o verde, gente. Vamos com calma. Quase pronto, Pri. A Priscila vai mostrar um look lindo agora pra gente. Ela... Gente, ela inverteu toda a situação aqui. Agora a gente tem que ver a situação. Olha que lindo que ficou. Pensei que ela ia montar um look com a calça vermelha. Não. Agora, é... Essa blusa de baixo é uma blusinha verão. É isso, né, Lili? É uma blusinha verão. Aham. E ela... Qual que é a ideia também? É a ideia da cor forte com a estampa clássica. Né? Ficou super interessante. Nossa, que elegante que você ficou. É. E o branco também, ele traz um alto contraste. Então, fica... Fica perfeito. Na verdade, é uma combinação perfeita. Nós temos o alto contraste da blusa com o casaco. Verdade. E tirando também o casaco, você vê que fica super bonito. Olha o detalhe da calça que aparecia a blusa por baixo. Exatamente. Aquele detalhezinho da lateral que fica uma gracinha. Apareceu um pedacinho da blusa. Que bacana que ficou. Na calça. Olha lá que legal. Parece que é um bolsinho que foi posto. Então, fica um charme. É um charme. Amei, Priscila. E o modelo da blusa é um nylon. É um tecido bem fininho, né? É um crepezinho. É um crepezinho. É. E bordadinho na manga também. É bem feminina. E ela é um modelo bem discreto, bem elegante. Então, para quem gosta desse estilo. Se tiver mais um look, Priscila, fique à vontade. Para trocar. O blazer. O blazer nunca cai de moda? Está sempre em evidência? Sempre em evidência com cortes um pouquinho diferenciados. O que a gente vê agora, recentemente, é que ele perdeu um pouquinho aquele corte de ser tão ajustado ao corpo. O blazer feminino, né? Claro. Sim. E ele está um pouquinho maior. Está um maxi blazer. Está um blazer mais despojadão. Então, ele está mais para esse lado, assim, do blazer. Claro que nós temos ainda os clássicos, né? Que o clássico nunca sai de moda, digamos assim. Está sempre em evidência. Está sempre em evidência para quem tem o estilo, né? E agora o blazer, ele está vindo um pouquinho maior. Está vindo agora com essa moda da manga mais bufante. Tem blazers com manguinha mais bufantezinha também. Que aí traz uma feminilidade para a peça. Porque a gente tem o hábito daquele blazer mais reto, né? Cortes mais retos, bem masculino. Então, com essa manga já mais bufantezinha, já traz uma feminilidade. Um corte mais arredondado. Então, são coisas que trazem um pouco mais do feminino para uma peça que genuinamente é masculina, né? Exatamente. Mas o que eu vi aqui hoje, tanto o vermelho quanto o branco, é lindíssimo, né? Ah, é lindo. O modelo é diferente. O vermelho é um modelo bem diferente. Porque é transpassado e tem o cinto. E tem o cinto, exatamente. E dá para usar aberto também, tranquilamente. E dá para usar aberto sem o cinto também, para ficar uma coisa, algo mais despojado. É, exatamente. O outro blazer já é um blazer que ele é só o caimento. Ele é solto. Para quem gosta de uma peça, ele já é um pouquinho mais o corte masculino. Mas é uma coisa mais moderna, contemporânea. Ele tem essa pegada mais moderna. Então, é diferente do outro, que ele já é um pouco mais feminino. Verdade. Então, é estilo. Então, é o estilo da pessoa que vai usar. Tem gente que prefere uma coisa mais aberta, como o blazer branco, que é um blazer mais solto. Tem gente que prefere um blazer mais acinturado, que é como o vermelho, né? Que também tem a opção de usar aberto, solto. Viu só quantas opções? Prontinha, Pri? Tom sobre tom? É, exatamente. A gente quis mostrar que com as peças que você já tinha no guarda-roupa, você monta um look quase que um monocromático. É um tom sobre tom, né? Você está arrasando, minha amiga. Lindíssimo. Muito bonito. O bolso da calça atrás é um bolso falso? É bolso falso. Mas olha só o detalhe, gente. Como valoriza? Eu acho que valoriza bastante. Eu não gosto da calça limpa. Eu acho que tem que ter um detalhe. Eu também acho. Porque valoriza. Eu acho mais bonito colocar na parte de trás. Valoriza o bumbum. Fica mais interessante. Exatamente, valoriza o bumbum. É como também o bolso faca, né? Que nós falamos, né? O bolso reto. Que eu acho que fica tão bonito. E essas preguinhas... Você disse que a calça que tem preguinha disse que é calça social. Verdade, Lili? É. Hoje em dia já está bem... Eu já ouvi muito isso. Antigamente era mais. Hoje em dia já está mais livre. Porque, veja, a gente tem calças jeans com preguinha que são chamadas as calças momo. Por exemplo. Que são calças as antigas semi-bag ou bag. Sim. Então, elas têm as preguinhas. E é uma coisa super casual. Então, já sai um pouquinho, né? Verdade. Do clássico. Algo mais? Tem? Tem, Preta? Tem mais alguma coisa? Não, a gente fecha com esse daqui. Então, pode sentar fazendo um favor. Super elegante. Parabéns, Priscila. Nossa, quantas novidades. Pode pegar o microfone. Todas essas novidades encontram no seu espaço, então. Todas as novidades, as combinações. Ajudamos as clientes a otimizar, a fazer as escolhas certas. A escolher um look e diversificar eles, né? Com as peças que ela está adquirindo. Ou até mesmo otimizar em casa com as peças que elas já possuem, né? Então, assim, é um atendimento diferenciado. Que eu acabo dando para minhas amigas, para minhas clientes que vão até a loja. Verdade. Como vocês, a Lili também trabalha lá na Casa Soma. Então, em muitas situações, ela está junto com você. Adoro. Ajuda. Quase sempre estar junto. Eu vivo brincando com ela e falando. Lili, vem ser minha sócia. Vão ganhar o mundo. Fazer cores e colorir todo mundo. E vestir todo mundo elegante. E fazer do look elegante. Colocar um mocassinho, um tênizinho no pé. E uma jaquetinha, sabe? E eu adoro quando ela está lá. Assim, que ela consegue. Porque ela atende também no mesmo espaço, na Casa Soma, né? Ela tem um... A sala dela é localizada na Casa Soma. Então, quando ela não está atendendo, ela corre lá. E eu estou atendendo. Outro dia foi bem bacana. Porque conseguimos atender uma cliente nova. Da paleta de outono. E ela ficou, assim, apaixonada. Deslumbrada. Nem foi com a Lili que ela pesa a consultoria. E ela ficou... Nossa, muito obrigada. Eu não sabia que eu poderia fazer isso. Então, assim, a Lili otimiza muito o meu atendimento lá. Com certeza. Bom, já que você está com o microfone, eu vou te deixar à vontade para você... As considerações finais, hein? Então, do nosso desfile no dia de hoje. Tudo que você fez aqui no estúdio no dia de hoje para o programa da Tamires. Gente, olha, é de grande valia. E eu gosto muito de poder levar essas dicas importantes para vocês, mulheres. Ah, eu só tenho que agradecer mais uma vez pelo convite em estar aqui presente no seu programa. Amo, né? Adoro você. Amo o seu programa. Acho, assim, muito rico em informações, em conteúdo. Parabéns. Obrigada. E uma satisfação enorme estar presente aqui, podendo contribuir um pouquinho, né? Trazer um pouquinho da moda para as nossas espectadores. Exatamente. Então, assim, é um prazer enorme. Satisfação, assim, sem tamanho em estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E sucesso aí para o teu espaço, Virraz. Para nós. Muito obrigada. Agora nós vamos, claro, né? Com a Lili Giovannini. Eu endosso e assino tudo o que a Pri falou, porque eu concordo plenamente. Adoro a Tamires. Se eu pudesse, eu estava aqui sempre, toda semana. Agradeço também, claro, por estar aqui. É sempre uma satisfação enorme. Convido vocês a conhecerem a Casa Soma. É um espaço super legal, com várias empreendedoras lá dentro. Faremos eventos futuramente, assim que possível. E o meu escritório está lá, pronto para receber quem quiser passear um pouquinho por lá, ou fazer uma consultoria, o que for. Tomar um cafezinho. Estamos lá à disposição. Tem telefone lá ou não? Tem o meu celular, né? Pode, pode deixar. Que já tem WhatsApp. Quem quiser mandar recadinho é o 44999090102. Bem diz que pisa. Gostei dessa. Que Deus te abençoe grandemente, minha amiga. Sucesso sempre. Obrigada igualmente. Sempre bem-vinda ao programa da Tamires. Muito obrigada. Vocês duas. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Trazendo informações super importantes e deixando vocês, mulheres, bem antenadas com a moda, né? Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial